Olá meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estou na cidade de Loulé, vou explicar onde é que fica Loulé, é aqui no Algarve, é uma cidade sensacional. Eu vim fazer uma determinada coisa aqui que eu vou explicar para vocês e vou mostrar no caminho, que andando pela cidade algumas coisas e falar um pouco aí sobre que a comandante teve que passar por uma cirurgia, a abertura da empresa que eu fiz, alguns processos que podem ser interessantes para vocês, tanto a parte da saúde, tanto a parte da abertura de empresa. Então, vem comigo logo depois da vinheta. Começando aqui com esse castelo maravilhoso que nós temos aqui, vamos lá fazer esse passeio por Loulé, explicando algumas coisas. Quem não sabe ainda, eu sou Henrico Chua, moro aqui no Algarve já há quase 3 anos, juntamente com a minha esposa e a minha pequena M de 9 anos, nós mostramos o nosso dia a dia aqui no Algarve. Já moramos por 2 anos e meio lá em cima, na cidade de Viseu, também tem uma playlist enorme de várias coisas aí de Viseu. Trabalho como consultor imobiliário, você que quer morar aqui em Portugal, o Algarve, 300 dias de sol ao ano, estamos no outono e o sol aí está para não me deixar mentir. Me procura, que eu vou ajudar você no seu projeto. Bonito, né? Eu adoro essas construções, o que tem de história, o que nós temos aqui é muito sensacional. Sensacional, mas Loulé é muito, muito impactante. Loulé tem muita riqueza, tanto cultural quanto mesmo financeira, porque talvez os maiores, talvez seja o município mais rico. O maior eu já sei que é, parece uns 72 mil habitantes, é o maior município em termos de população aqui do Algarve, ganhando até de faro. mais de riqueza financeira, porque nós temos os lugares mais luxuosos de alto padrão aqui do Algarve. Muitos empreendimentos como Quinta do Lago, Vale do Lobo, Vila Moura, tudo isso fica em Loulé e isso deve gerar um IPTU muito grande, né? Que aí, aqui se chama o IMI, tá? O Algarve tem várias partes culturais durante o ano, que é muito interessante, entendeu? É onde as pessoas vêm se divertir aqui, Noite Branca, que funciona de dois em dois anos, e muitas outras coisas são feitas. É uma cidade que não fica próxima da praia. Na praia temos Quarteira, Vila Moura, Quinta do Lago, Vale do Lobo, e o município em si mesmo, a sede, é aqui em cima. Esse senhor, que aqui está, Antônio Aleixo, poeta, mas aqui ficou legal. O mundo só pode ser melhor do que até aqui quando consigas fazer mais pelos outros que por ti. Muito obrigado, Antônio Aleixo. É o nome do grupamento escolar onde a AM estuda, lá em Portimão, e eu não sabia que ele era de Loulé. Olha que bonito. Vale a pena a visita, tá, do município em si. Vale muito a pena. É um município que tem muita cultura, como falei, muita história e muitas coisas para fazer. Nas praias, tem uns parques aquáticos aí interessantes, como o Aquashow, tem vídeo aí no canal. A diversidade de coisas para você ver culturalmente. Vou mostrar ali para vocês, é um dos mercados mais bonitos que tem. e eu não consegui filmar ainda, mas eu espero que mais lá para frente. Tem muita coisa para mostrar nesse lugar. São 16 municípios, né? Isso aqui é canal para mais de 10 anos. De conteúdo não falta. E vamos falar para você o que eu vim fazer em Loulé. O que você está fazendo aí, seu doido? Espera aí que eu vou contar. Loja bonita. Parei aqui. As sardinhas, as louças. Olha, cada peça mais bonita. Gosto bastante. Você gosta dessas peças? Olha para mim. Interessante, né? Gostei. Um trabalho bonito. Bem aqui no centrim de Loulé. Bem, vamos começar então não falando o que eu vim fazer em Loulé. Eu vou falar sobre a Thay. A Thay, nós temos aí um vídeo que estou mostrando aí para você. Ela começou a desenvolver um lipoma. A gente nem sabia o que era lipoma antes, gente. Vou tentar botar aí a definição. Mas eu vou mostrar a foto do antes. Depois só vamos mostrar... Bem, depois, claro. Não agora. Só quando ela tirar os pontos. Então, quando eu falei no vídeo lá atrás que era muito complicado você conseguir vaga no centro de saúde. E é muito complicado. Sem médico de família passa-se a ter uma dificuldade muito grande, sabe? E é fogo. Você passa por um constrangimento meio desnecessário. Mas isso não é privilégio nosso, né? São cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas que estão sem médico de família. Em médico de família você tem uma facilidade muito grande de marcar consultas, de você fazer algumas coisas... Eita, motinha. O que você não consegue fazer sem médico de família tem que ir lá marcar o médico do dia. O médico do dia vai te olhar, a enfermeira olha antes para ver se você não está ali de sacanagem. E pega e marca. Aí você vai para o médico e o médico com uma má vontade tamanha que ele não queria nem que ela fizesse ressonância magnética desse lipoma. Ah, não. Isso aí vai até estourar. E vocês olham aí na imagem que só estava crescendo e evoluindo até que conseguiu marcar o especialista no hospital de Portimão. Isso tudo pelo público, tá, gente? E o especialista diz que tem que fazer cirurgia. Isso aí é caso cirúrgico. Mas passado um tempo eu vou tentar botar aí os prazos porque eu não sei de cabeça se a Thay que tem tudo isso anotado desde o primeiro dia da consulta, ressonância e outras coisas mais. Aí ela consegue dizer para vocês exatamente todo esse desenrolar, né? E com isso a cirurgia ocorreu agora no dia 9. 9 de novembro. Deixa eu passar aqui. Olha as castanhas. Estamos na época das castanhas. Isso foi tão emblemático quando eu vim pela primeira vez a Portugal e vendo isso lá em Lisboa. Essas carrocinhas paradas nas esquinas fazendo essas castanhas assadas. Um cheiro gostoso. É muito legal. Então no dia 9 nós tivemos aí a cirurgia. Demorou umas 6 horas lá dentro do hospital mas depois ela vai contar com mais detalhes essa experiência. E eu preocupado pra cacete. Estava em casa sozinho, né? Na escola e eu tinha que buscar. Não podia ficar lá acompanhando. Até que quando o Chá estava lá para perguntar alguma coisa que aconteceu que eu voltei ao hospital ela disse que estava já quase sendo liberado e assim foi. Teve que passar quando aquele tento estar passando aquele período aí de de ficar de repouso o maior incômodo dela é não poder malhar durante 30 dias ela vai ter que ficar 30 dias aí de molho e esse que vai ser o maior incômodo de não poder malhar ela que está fitness e agora sem aquele calomo no braço pra ela estar talvez mais agradável. Bem ela vai explicar mais lá na frente todo o processo desde o começo nós vamos fazer um vídeo só sobre esse assunto mas é que pra falar aqui o sistema público quando chegamos no especialista só faltava ela, né? A Amy já tinha sido operada nas amígdalas no Hospital Público de Viseu eu fiz uma cirurgia de catarata botei uma lente também sensacional só faltava a Thay passar por uma experiência cirúrgica no sistema público de saúde aqui e por enquanto sensacional tá? Não queremos nem dar trela pras conversas tão exageradas aí exagerada porque porra não dá pra generalizar, né? A xenofobia xenofobia o brasileiro tem com haitiano com boliviano com venezuelano com nordestino do quem é do sul então não vem achar que isso é novidade infelizmente imbecilidade existe em todos os lugares inclusive no Brasil mas vamos passar pra lá é então o tratamento foi muito bom e por enquanto nada a declarar nada a declarar desabonador, né? olha que galeria bonita, né? nossa que bacana mais um ponto pra você é ver uma lolé uma cidade que tem uma estrutura muito boa né? até ali um cinteatro lolé loléano quem nasce que nasce no lolé é loletano eu esqueci de falar então você que não conhecia lolé pretendo fazer um vídeo aqui de lolé se é que querem um vídeo de lolé não faz nada não isso é desgraça pra lá bem vocês que decidem maravilha hand rover então esse foi o caso da comandante Thay e com sua recuperação está ótima obrigado quem acompanha lá pelo Instagram quem não acompanha se inscreva lá se é siga, né? que lá a gente conta muito mais coisas e conseguimos aí passar o nosso nosso dia a dia, né? são coisas mais fáceis de passar pra vocês que aí eu consigo falar a gente consegue mostrar e quem acompanhou sabe exatamente e até mesmo ela mostrou alguma coisa lá de quando ela estava no hospital então aí cabeludo em Portugal e o que você veio fazer em lolé? por que lolé? lolé com 40 quilômetros de Portimão eu vim a lolé abrir uma empresa falar com vocês mais ali na frente pra mostrar alguma coisa mais bonita peraí mas por que lolé cabeludo? porque lolé é onde tinha vaga pra eu fazer e estava lá marcado o agendamento que é minha contadora que chama contabilista ela agendou pra cá dois dias atrás e aqui no IRN que é o nosso cartório é onde ele faz o registro ele marcou pra cá isso foi feito na quinta-feira eu registro hoje uma segunda-feira dia 13 então foi muito tranquilo rápido custos eu vou falar mais adiante de um total mas pra abrir a empresa aqui já saí com um contrato social debaixo do braço com o nome registrado e com CNPJ vamos dizer assim né pra que vocês possam entender já debaixo do braço custou 360 euros tá pra abrir a empresa foi muito rápido agora tem que ir ao banco abrir a conta tem mais uns procedimentos burocráticos ali mas essa semana acredito eu que já esteja tudo pronto não demora mais do que cinco dias pra você ter toda ela montada eu não sei aí no Brasil como é que tá hoje pra abrir uma empresa eu acho que tá rápido também né é uma empresa de um sócio só unipessoal né se você quiser escolher o nome da sua empresa você paga mais caro como o nome da minha empresa é Henrique Chor e por que eu abri empresa porque a questão da da imobiliária né do imobiliário tinha atividade aberta então com atividade aberta você faz assim você pode trabalhar da mesma forma com atividade aberta muitas coisas você faz pra atividade aberta já tinha publicidade por causa do youtuber já tinha outras atividades abertas inclusive a de a questão da questão imobiliária agora eu tenho uma empresa que faz também mediação imobiliária dentre outras coisas que você pode colocar vários itens nela eu vou explicar lá na frente quando eu fizer um vídeo só sobre isso se assim se interessarem pra que eu explique exatamente os procedimentos da abertura de empresa e o que que quais são as nuances daqui então por questões fiscais né tá sendo mais vantajoso eu abrir empresa do que fazer recibos individuais né recibo verde como é popularmente chamado aqui então eu tô perdendo dinheiro na questão imobiliária principalmente porque as comissões são mais altas né então você ganhar uma comissão na venda do imóvel é mais alta eu tava perdendo ali sempre um dinheirinho que tava me incomodando e agora não perco mais e além do que também a questão fiscal é muito mais favorável nesse sentido então é isso aí a tais tá bem é abrir a empresa se você quiser saber desse assunto fala comigo Henrique explica melhor sobre todo esse processo como é que foi quais são os custos envolvidos com o contador com abertura de conta corrente essas coisas e pronto pra que vocês possam saber o que vocês precisam pra abrir a empresa de vocês e virem empreender aqui em Portugal mas se inscrevam comente compartilhe ajude o canal que esse assunto chegue pra mais pessoas e o YouTube entenda não esse canal ainda tá servindo pra alguma coisa tá bom muito obrigado um grande abraço e até a próxima